Música 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 Que veio do mar Onde é que Big está? Música 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 A onda vem, carrega a pessoa junto Música 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 Agora vou guardar o celular Música Música Vai, vai, vai! De novo, vai, de novo! Esse copo não foi na praia? Não. Já foi a nova vez? Não. Nem ela. Nem ela também, como pode ver. Fui atrasada! Luiz, você me deu alguns dias. Agora já são 5 da tarde. E a gente tá voltando pra vila pra tomar banho. E a tarde é uma janta. A Vila Noite, meu coraçãozinho de Natal. Nossa, minha voz saiu mó profunda agora no Natal. Da Mary com las margaritas. Deve ser comida mexicana. É um bar. É italiano. Ó, é mexicano. Eita que meu prefeito arrasou, vi na decoração. A noite a qualidade do vídeo não fica tão boa. Mas tá realmente bem bonito. Talvez seja porque eu não sei configurar bem a câmera do celular. Mas vamos tirar a foto aqui. Senão a gente vai ter que ir lá no mercado, viu? Comprar água pra fazer de comer. Muito bonito. Nossa, olha as árvores. Não dá nem pra ver. A metade da beleza que tá ali. Aqui é o porto, que também não tá focando. Mas acho que eu filmei de tarde quando a gente veio aqui. Mas olha lá, velho, o negócio das árvores. O que é? Tu sei lá, é qual? Aqui tá os barcos. Aqui é o mar, que eu filmei pra vocês mais cedo. Só que como tá de noite aí não dá pra ver. Tão ali disputando quem tem urso lá pior agora. O mar tá muito bonito, só que não dá pra ver. Bonitão. Tava assistindo os vídeos que eu gravei ontem. Eu fico tremendo mais que tudo, velho. Gravando os vídeos. Mas é por causa da minha mãe eu não trouxe o tripé. Aí eu vou ter que estabilizar na edição. Tô vindo pra praia de novo agora de manhã. Só tomando café. Olação do vídeo. Tinha asas. Tinha asas e asas. Tinha asas. Ô, ae, já tinha muito tempo. Tinha asas. Tinha asas de chuva. Tinha asas. Tinha asas. Tinha asas. Tinha asas que tava com destino. Ai, não foca agora Agora estamos indo pegar o ônibus Que a gente vai fazer a trilha Pra ir até a cachoeira E é isso, a gente acabou de almoçar agora Tomamos um vídeo pra vocês E tamo caminhando pra ir pegar o ônibus Nossa Que lugar bonito Olha os macaquinhos Olha, ele tá cheio É isso Ai, sei lá Deixa o like, se inscreva no canal, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho